Meu nome é Bruno Gontígio, a gente fala aqui da Fazenda Santa Lúcia, Chapada de Bonfinópolis. A gente planta aqui uma área de 1.400 hectares, com 835 hectares irrigados. A gente trabalha com as culturas de feijão, milho, soja e milho-semente. A gente sempre é muito bem atendido, sempre o que precisa é na hora, assistência. O pessoal vende, vem conferir tudo, vem acompanhar as colhetas, vem acompanhar as aplicações. É assim, muitas ferramentas boas, é um diferencial muito grande. Tem várias ferramentas boas, a gente tem ali o programa produtivo ali, que é nutrição com proteção, que é um diferencial do mercado, dos outros produtos, vem destacando aí, vem dando bons resultados aqui na fazenda. A gente vem usando aqui o Biosime, tratamento de semente, V4 e pré-florada. O tratamento de semente a gente vê arrancada, né? A planta sai mais sadia, com mais saúde, com o realizamento bem melhor. No V4 ali, você consegue um engalhamento melhor também, né? Na pré-florada, ajuda a segurar ali, não deixa abortar muita vagem e, consequentemente, segurando a florada, a produção é bem melhor mesmo. São produtos que vêm acompanhando a tecnologia. São produtos de boa qualidade, bem fiscalizados, são produtos que a gente pode fazer despreocupados na fazenda e a gente recomenda para outros produtores. Legenda Adriana Zanotto